O Nome do Juventude Missionar e fé, atitude Esse anda celebra Carolina é quem nos convida Pastoral da juventude Grita por trabalho e vida Chegou, chegou, vamos lá É o momento de juventude O nosso grito é coar Missionar e fé, atitude Esse anda celebra Carolina é quem nos convida Pastoral da juventude Grita por trabalho e vida Pela mulher guerreira Que subitrapalha e mesmo quando falha não cai Pelo jovem do corpo e da cidade Buscando direitos iguais Em juventude, não vejo cinco Essa é nossa missão Do sentimento de grito Lutar e viver em comunhão Chegou, chegou, vamos lá É o momento de juventude O nosso grito é coar Missionar e fé, atitude Vem tirando a celebra Carolina é quem nos convida Pastoral da juventude Grita por trabalho e vida Chegou, chegou, vamos lá É o momento de juventude O nosso grito é coar Missionar e fé, atitude Vem tirando a celebra Paralina é quem nos convida Pastoral da juventude Grita por trabalho e vida Pastoral da juventude Grita por trabalho e vida O nosso tempo e a esperança De um novo dia arraiar Pela igualdade de um povo Que luta para o bem de gerente Vem juventude Com pé na estrada Fazer a missão Desce marromaria No solo sagrado do mar Chegou, chegou, vamos lá É o momento de juventude O nosso grito é coar Missionar e fé, atitude Vem tirando a celebra Carolina é quem nos convida Pastoral da juventude Grita por trabalho e vida Chegou, chegou, vamos lá É o momento de juventude O nosso grito é coar Missionar e fé, atitude Vem tirando a celebra Carolina é quem nos convida Pastoral da juventude Atitude está por trabalho e vida Pela mulher guerreira Que sube trabalho e mesmo Quando falha não cai Pelo jovem do corpo e da cidade Buscando direitos iguais Em juventude 95 Essa é nossa missão Do sentimento de Cristo Lutar e viver em comunhão Chegou, 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 vamos lá É o momento de juventude O nosso grito é coar Missionar e fé, atitude Vem tirando a celebra Carolina é quem nos convida Pastoral da juventude Grita por trabalho e vida Chegou, chegou, vamos lá É o momento de juventude Vem tirando a celebra Missionar e fé, atitude Vem tirando a celebra Carolina é quem nos convida Pastoral da juventude Grita por trabalho e vida Pastoral da juventude Grita por trabalho e vida